Olha só, é muito buraco, é muito barro, lama nas laterais, não tem espada de água, nada, nenhuma máquina, contra isso. Muita gente fica dizendo que tem máquina na estrada, que a estrada vai ser recuperada, que vai dar tempo de recuperar, muito difícil, muito difícil, né amigo? Você acredita que vai dar tempo de recuperar antes de chegar o inverno? Você acredita que vai fechar? Você acredita que a estrada não vai ficar aberto no período de inverno? Exatamente porque não tem nenhuma máquina trabalhando, pouquíssimas máquinas, na pericadilidade trabalhando para recuperar, pouquíssimas máquinas do ganhete. Você encontra uma máquina aqui, outra do ar, algo muito fraco, um trabalho muito fraco. E é de desanimar, porque nós já viajamos nessa BR outras vezes. Eu já viajei nessa BR outras vezes. Vamos lá, parar aqui. Olha, é de desanimar. Porque eu já viajei de carro nessa BR outras vezes. E de caminhonete cheguei a fazer esse trecho de Comitê do Sul-Rio Branco, em torno de sete ou oito horas. Estou indo de ônibus de Mil Branco para Comitê do Sul. Hoje, sábado, dia 2 de setembro de 2017. E é uma metade. A gente vê que a BR, que muitos falam, muitos usam os meios de comunicação, tem político dizendo que tem máquina na estrada, que vai da perna para recuperar, que o DENIC está trabalhando, que o governo federal tem dinheiro suficiente. O ministro do transporte, Goiá Cruzeiro do Sul, dizia isso. Um monte de político falou isso junto com o ministro do transporte. E essa é a verdadeira situação. Está aqui. Aí o ônibus tem que parar. Cada vez aqui. Ao carro. Ao caminhão passar. E ainda tem outro lado ali. Já passa. Não passa. Já passa por esse cantinho aqui. Já se vai. Já passa por esse cantinho. Já passa. Tchau, tchau. 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 Tchau.